Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Um vídeo que, na minha opinião, foi muito difícil de eu sentar aqui pra gravar pra vocês, porque antigamente, assim, até o ano passado, eu fazia vídeo de favoritos, assim, todos os meses. Chegava no final do mês, eu juntava os produtos que eu mais usei e gravava vídeo de favoritos pra vocês. Mas, atualmente, com as circunstâncias do momento, né, que a gente tem recebido muitas e muitas e muitas novidades, eu não ando dando conta quase de resenhar todos os produtos que a gente recebe no intervalo de um mês, né, porque quando a gente tá lá no meio do caminho, a gente já recebe mais produtos. Mas, como tinha produtos que eu queria dar destaque pra vocês, tanto pro bem quanto pro mal, digamos assim, eu resolvi separar, assim, os destaques, tá? Não é tipo, ai, o favorito dos favoritos, porque tem muitos favoritos que ficaram de fora. Então, eu vou começar mostrando pra vocês, primeiro, os destaques do bem, né, que são os que eu mais tô usando no mês. O primeiro deles, eu vou começar por cuidados, tá? Cuidados com a pele, com o corpo. Esse hidratante aqui, ó, é da Natura. Da Natura, ufa! Da Natura Zoe. Esse aqui, gente, acho que eu ganhei de uma seguidora de presente, nossa! Eu fiquei, eu usei ele um pouquinho, depois eu fiquei um tempo sem usar, e depois eu comecei a usar ele de novo no corpo, assim, amei, ó. Ele tá pela metade, já tá indo embora. Gosto muito, ele é pra todos os tipos de pele, então, no meu corpo, o que eu mais tenho usado, tem sido esse aqui. E no rosto, gente, vários. Eu tenho muitos e muitos e muitos produtos de cuidado com a pele anti-idade. Na verdade, eu não coloquei nenhum anti-idade aqui, porque eu acho que seria injusto, com todas as marcas de tanto produto que eu testo e que eu uso. Mas, assim, destaque para... Isotônico da Mahave. Tem vários produtos da Mahave, gente, que eu botaria aqui. Nossos gels, os pós da noiva, é aquela paleta maravilhosa, que é destaque e tal. Mas eu não posso colocar todos da Mahave, senão vocês vão falar pra mim, ah, você tá puxando o saco da Mahave. Mas é porque os últimos lançamentos deles foram muito bons, gente. Mas esse isotônico aqui, eu achei que foi super destaque. Eu tenho amado, amado usar esse produto, assim, antes do serum e antes da maquiagem, que eu acho que ele faz toda a diferença pra deixar a pele mais bonita, mais hidratada. e, consequentemente, fazer a maquiagem durar mais tempo, tá? E o que eu tô usando é o de água de coco, eu gosto do cranberry também, mas esse daqui é ele mais específico para pele oleosa. E, assim, gente, como eu falei pra vocês, eu não separei nenhum, assim, anti-idade, mas eu separei três serums para o rosto, pra mostrar pra vocês. Um deles é esse daqui, o N7, da marca N7N7, que ele é um serum ativador de brilho. Ele não é... Deixa eu ver se ele fala que ele é anti-idade. Não, ele só fala que ele é um serum ativador de brilho, serve também para peles sensíveis. Então, eu acabo usando mais os produtos anti-idade no período da noite, durante o dia eu uso mais esses hidratantes e os protetores solares, tá? Então, esse aqui eu tenho usado bastante, tô até na metade já, uso bastante, principalmente antes de fazer a maquiagem. Esse aqui eu nem preciso falar pra vocês, né, gente? Porque tem dois meses que eu tenho esse produto. Olha isso, é da Revlon. É o Rose Glow, já mostrei aí pra vocês. Nossa, ele é tão maravilhoso, gente. Ele também é um serum hidratante, serum primer hidratante com iluminador. Ele tem uns brilhozinhos, assim, só que esses brilhozinhos é muito discreto. Não é pra deixar a pele, tipo, brilhante, entendeu? Nem sei se a câmera vai captar esses brilhozinhos, porque quando você espalha ele na pele, os brilhozinhos acabam nem aparecendo. Ele só deixa a pele bem iluminada, sabe? Ele seca um pouquinho mais do que isso que vocês estão vendo aqui. Mas eu amo passar esse produto antes da maquiagem. Pode ver que eu já usei bastante, então ele merecia um destaque. Assim como o BT Mermaid, da Bruna Tavares, também, que eu amo. Agora eu recebi também aquele outro, né? O que vem as gotinhas dentro, só que ainda tá no Brasil, então ainda não testei. Então esse aqui da Bruna eu também usei bastante e gostei muito. Tudo isso, preparação de pele antes da maquiagem, tá, gente? Só que eu tinha que dar um destaque mais do que especial, porque esse produto aqui, tipo assim, tem sido aquele produto que... Onde eu vou, ele vai comigo. Se eu tô no quarto, ele vai pro quarto, na hora de dormir. Se eu tô lá embaixo, ele vai lá pra baixo. Se eu vou sair, ele vai na bolsa. Nossa, gente, as marcas deveriam investir mais em produtos de tratamento para os lábios. Eles fazem esfoliante, eles fazem balm e tal. Essa marca aqui não é uma marca barata. Eu já cogitei, mesmo ela não sendo barata, custa 42 dólares isso, gente. Uma facada. Eu recebi da Octoly, mas ele é um sérum labial, gente. Eu não posso aplicar ele agora, porque eu tô de batom. Mas ele é um sérum. Ele não é balm, ele não é hidratante, ele não é esfoliante, ele não é nada. Ele é só um sérum. Que eu aplico ele, quando eu não tô de batom, ele tem até... É um cheirinho gostoso. Sei lá, não sei explicar. Um cheirinho gostoso. Então ele é apenas um líquido, gente. Um líquido de tratamento para os lábios. E desde que eu comecei a usar esse produto aqui... Nossa, a minha boca mudou da água para ovinho. Principalmente depois que eu fiz o preenchimento labial. Tipo assim, a boca até fica um pouco mais lisinha, assim, depois que você faz o preenchimento. Só que ela fica muito mais ressecada, gente. E desde que eu comecei a usar esse produto, não fica mais juntando aquelas pelinhas, assim, na boca. Sabe? Aquelas que a gente tem mania de ficar até arrancando, assim. Então, não juntou mais. Eu estou atribuindo isso a esse produto, porque eu já usei muitos produtos, assim, para o lábio. Já fiquei muito tempo usando, assim, tipo, balma hidratante, tudo. Mas, assim, o único que resolveu de vez esse problema... Que eu não acho que é um problema, que acontece com todo mundo, todo mundo tem. Mas que, tipo, sumiu. Aparece muito pouco. É esse aqui. Então eu queria muito que alguma marca copiasse. Ele é da marca Amor e Pacific, tá? É um sérum labial da Amor e Pacific. Eu queria muito que alguma marca copiasse, porque esse produto realmente fez a diferença na minha vida. Quem sabe, né? Uma marca faz mais barato. Eu sou uma pessoa que eu não abro mão do primer antes da base, tá? Eu sempre passo o primer por N motivos que eu já expliquei em vários vídeos para vocês. Destaque dos últimos meses. Esse aqui, que eu usei muito, que eu também recebi da Octoly, que é da marca Clarins. Nossa, que primer bom, gente. Que primer bom. Ele não é só para esconder os poros. Ele também tem tratamento para diminuir os poros, entendeu? Então ele não é aquele primer que ele só tem aquele disfarce ótico visualmente. Ele também tem tratamento para diminuir os poros. Então ele deixa a pele muito boa. Ele dá aquele blur na pele, assim, ó. Antes de você aplicar a base. Ele ajuda a base a durar mais tempo. Ajuda muito, gente. Eu usei muito esse primer. E além de tudo, ele tem tratamento. Falou em tratamento. O nome tratamento já, tipo, já me convenceu. Mas esse aqui eu realmente gostei e usei bastante. Quando eu fui para o Brasil, eu só levei ele. E agora eu estou começando a usar esse aqui também, gente. Que foi outro que eu levei um susto. Fiquei apavorada de tão bom que ele é. Eu recebi o mês passado da Percosmetics. Ela fez cinco tipos de primers corretores, sabe? Mas esse aqui é o tipo... É o cinza. De todas as cores que ele fez, é o cinza. Uau! Ele é tudo esse primer para realmente esconder. Eles não falam que ele tem... Ele não fala que ele tem tratamento. Deixa eu ver. Talvez ele fale alguma coisa na embalagem, gente. Mas o que me chamou muita atenção nesse primer foi no quesito como ele deixa a pele opaca e como ele realmente disfarça os poros, sabe? Eu fiquei muito chocada por Cosmetics. É uma marca aqui dos Estados Unidos que ela tem investido muito, muito em produtos de pele. Ela fazia antes só maquiagem. Agora ela está investido muito. E assim, dos produtos de pele para preparação de maquiagem, está sendo uma das marcas que eu mais estou amando, sabe? Mas tem vários outros que eu amo, mas o destaque do mês vai para esse primer aqui que realmente fez toda a diferença aqui na make. Agora já passando para as makes mesmo, gente. Bases. Eu usei poucas, viu? Apesar de eu ter várias aqui para testar, basicamente eu usei aquelas que eu resenhei, que foi a da Miss Lari e a Natural Look da Ruby Rose. Eu usei também a Soft Matte, eu gostei bastante da Ruby, mas essa daqui eu gostei muito mais. Gente, eu vi muitas pessoas falando nossa, a minha transfere, a minha transfere. Eu não sei, pode ser que tenha lotes que a base transfira, sabe? Só que a minha não transfere nada. Eu amo essa base, adoro ela. A Reboco da Miss Lari eu também amei, fiquei apaixonadíssima por ela, sabe? E eu estou resenhando hoje, eu estou usando hoje a da Pausa para Feminices, mas ela não pode estar nesse vídeo, porque ela ainda não tem usado ela o mês inteiro, por isso que eu estou até sem maquiagem, que eu estou no meio da resenha dela aqui, esperando as horas passarem. Mas o destaque vão para essas duas aqui. Corretivo, eu não destaquei nenhum. É que o que eu ia destacar, acho que está lá no Brasil. Eu ia destacar o da Milani, gente, que ele é mó bom. Mas tudo bem, quando estiver no Brasil, eu falo mais dele, tá? Mas eu não separei esse tipo um de cada, um de cada. Eu separei tipo aqueles que, uau, como eu gostei. O pó destaque para os pós da Mahave, óbvio, gente. Óbvio, como eu falei por mim, eu destacaria todos os produtos da Mahave, mas como eu não pude colocar todos, eu coloquei esse aqui da Mahave, eu coloquei o higienizador de pincéis, que super funciona e tem o preço super acessível. Vem até com... Não vem junto, mas tem o tapetinho também, que é muito bom. E destaquei a paleta. A paleta eu nem vou mostrar nesse vídeo, gente, mas a paleta, aquela paleta mousse lá, sombras geles do pó da noite, fomentariam todos aqui. Mas eu vou dar destaque para esses dois aqui como favoritos, para não ficar tipo uma Mahave, uma Mahave, uma Mahave no vídeo, sabe? E aí, como iluminador, eu destaquei esse aqui da Ricoste, que, gente, esse aqui me deixou com a cara no chão, de tão maravilhoso que ele é esse brilho. É o HD, o pó iluminador HD. Além de vir muito no pote, muito, 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 tipo, infinito a quantidade de produtos, dá para deixar de herança para a nossa neta isso aqui, ó. Ele ainda tem um brilho maravilhoso. E aí, então, eu destaquei ele e destaquei esses aqui de flores da Ruby Rose, que também são lindos. Esse aqui que eu peguei... Esse aqui que eu peguei é o rosinha, mas eu gostei do branco também. Achei o branco lindo. Aquele que é meio holográfico, sabe? Eu usei bastante, mas eles brilham demais. Esses iluminadores são lindos e ótimos. Destaquei esses dois. Ih, tem mais um da Mahave aqui que eu destaquei, gente. Desculpa. Como eu falei, tipo, o Mahave arrasou demais, mas tem a caneta delineadora, que foi basicamente a que eu usei durante o mês. Eu intercalo elas, às vezes, com a da Mislare, que a Mislare também é uma das minhas favoritas e eu uso bastante a da Mislare. Só que como essa aqui é nova, a gente sempre quer usar aquele que é um pouquinho mais novo, né? Então, essa caneta aqui eu amei. Usei ela basicamente em todas as minhas maquiagens. Pode até conferir os videozinhos que eu postei lá no Instagram. Eu tava sempre usando essa caneta aqui delineadora da Mahave, tá? Ficou faltando o iluminador, que eu deixei pra trás também, que foi esse daqui da Pat McRae. Que é maravilhoso também, gente. Eu acho que eu jamais compraria pelo preço, sabe? Mas como a Octoly me enviou, se eu fosse uma pessoa que tivesse muito dinheiro, dinheiro sobrando e tal, e, ah, eu posso investir, eu compraria esses iluminadores. Porque, mano, eles são lindos. A câmera nunca faz justiça, eu já sei, mas eles têm um brilho, assim, acho que na embalagem dá pra ver melhor. Eles têm um brilho fora do comum. É diferente, sabe? Não sei explicar, gente. É diferente. Paletas de olhos, como eu falei pra vocês, eu separaria a da Mahave. Tiveram muitas. Eu não quis pegar um bando de paletas, gente, porque, tipo, 90% das paletas que... 99, porque o único 1% tá aqui nas decepções, né? 99% das paletas que eu usei, que eu testei esse mês, eu amei das sombras, tudo. Mas eu vou dar destaque pras paletas da... Todas, né? Eu peguei essa aqui só pra representar. Mas todas as paletas que a Belly Angel lançou são maravilhosas. E as da Mahave, que eu amei demais, gente. E também pra sombra líquida da City Girls. Também tem as paletas maravilhosas da City Girls. Mas as sombras líquidas dela me chamaram mais atenção, sabe? E óbvio... Como que ia ficar pra trás? Óbvio! Que as redondinhas da Ruby Rose, né? Belly Angel, Mahave, e essas redondinhas maravilhindas da Ruby Rose, que eu só peguei essa daqui pra representar, que é a Ruby. Mas todas são lindas, gente. Todas. Assim, eu basicamente esse mês usei muitos lip tints, muitos. Eu passei o mês a base praticamente de lip tint, né? Esse que eu peguei aqui pra representar foi o da Ruby também, que é a cor laranja, que foi a minha favorita. Ó, ela é bem levinha, assim, mas se a gente passar várias camadas, ele fica um laranjinha bem bonito. Mas todos os que eu provei, eu amei. Aquele gelzinho da Miss Lari, os da Mahave, assim, todos os da Clarins, que eu também usei, o da Lancome, que eu também amo. Então eu basicamente passei o mês de lip tint, destaque pra todos. Na verdade, eu só peguei esse laranjinha porque eu achei que era o que tinha a cor mais diferentezinha da Ruby, mas passei o mês com eles, mas eu queria dar o saco também pra esse aqui da Miss Lari, que é aquele que muda de cor, que eu tô apaixonada por ele. Já tem resenha aqui no canal, se vocês não assistiram, deixa o link na descrição aqui do vídeo pra vocês assistirem, porque eu resenhei ele junto com a base, tá? E aí de batom, gente, pra não dizer assim, que você só vai destacar os lip tint, tal, porque esse aqui também não deixa de ser um lip tint, né, gente? É um gloss que vira lip tint depois. Eu destaquei esses batons aqui da Belly Angel, que são maravilhosos, maravilhosos, gente, com a embalagem mais linda ainda. Beauty Batom Matte, é só isso que eles falam na embalagem. Mas esse aqui, ó, que tem a embalagem igual a da MAC, só que com coloridinha. E importado, eu dei destaque pra esse aqui da Deck of Scarlet, o Matte Velvet Mood Malve, a cor dele, que também são incríveis, esses batons incríveis, 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 e essa cor, mais especificamente, é linda demais, gente. Então, esses aqui são os destaques. Eu passaria muito tempo mostrando pra vocês produtos aqui que eu amei, mas, ó, a hora já foi e eu nem mostrei as decepções, gente. Vou começar aqui pela minha primeira decepção, gente, que foi a única paleta que eu falei pra vocês, foi o 1% da paleta que me decepcionou. Na verdade, seria um 2%, né, porque seria essa que eu vou mostrar aqui, que é da marca Vivid Dreams, que é essa marca que eu mostrei várias vezes nos stories, lá nos stories do Instagram, no Target, que vende lá no Target. Custa 10 dólares essas paletas aqui. E aí, eu não quis comprar, não quis comprar porque eu não tava precisando, só que aí depois eu achei ela na Burlington por... acho que foi por 5%, pela metade do preço. Eu falei, ah, agora sim eu vou comprar pra testar, porque tem vários modelos, as embalagens são lindas e tal. Ai, gente, só que aí, quando eu fui ver a pigmentação, primeiro que ela esfarela mais que tudo na vida, mas é o que eu falei, esfarelando e pigmentando, ok, entendeu? Só que o problema é esfarelar e não pigmentar. No dedo, elas até parecem pigmentadas, sabe? Mas quando a gente vai aplicar no olho, gente, que foi o que eu tentei fazer, minha mão tá meio molhada, mas, ó, não saiu nada dessa segunda aqui, ó. Elas ficam basicamente transparentes, ó, pegar o preto, isso aqui que era pra ser o preto, eu passo aqui, ó, sai um... Hoje no dedo já sai cinzinha. Quando eu vou passar na pele, então, ó, entendeu? Então a pigmentação dela é muito ruim. Acho que só duas cores que eu salvei dessa paleta aqui, que foi essa azul, que foi a única que pigmentou, e essa branquinha também, ó, que pigmentaram bastante, ficaram bonitas, ó. De resto, nenhuma das outras, assim, ficaram. Então, quando a paleta é esfarelenta e não pigmenta, ela é decepção. Dá pra usar? Dá pra usar, gente. Tipo assim, mete um primerzinho, tal, tem trabalho. A segunda reprovada seria aquela da Profusion, que eu nem tô com ela aqui mais pra mostrar pra vocês, porque eu já desapeguei. Foi até a Jessica Megan que comprou pra mim quando a gente fez aquele desafio, que eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, que ela comprou minhas maquiagens, eu comprei a dela. Então a gente tinha um limite aí de dinheiro que a gente podia gastar de maquiagem. Então ela comprou aquela paleta, eu usei, eu tive uma dificuldade imensa de usar ela. Saiu a maquiagem? Saiu. Mas era uma paleta bem difícil, então eu reprovaria ela e essa daqui. Reprovaria não, gente. Decepção. Eu me decepcionei, vai, digamos assim, porque não é porque eu me decepcionei com um produto que ele é um produto reprovado que não serve pra ninguém. Dá pra usar, dá pra usar, mas a gente tem mais trabalho, entendeu? Esperava mais deles. A segunda decepção foram os corretivos, tá? Esses daqui eu vou mostrar os três de uma vez, gente, porque eu tenho um vídeo exclusivo que eu mostrei todos os corretivos dos últimos tempos, aí do último ano, do último ano que eu testei, mostrei os aprovados e os reprovados e esses dois aqui estavam reprovados, que foi o da Tarte e o da Becca. Esse é o Tarte Creaserless e o da Becca é a Ultimate Coverage Longwear Concealer. Eu reprovei, então eu deixo o link aqui embaixo do vídeo pra vocês assistirem o motivo pelo qual eu reprovei. E eu reprovei também esse Revolution Pro aqui. Foram os três que me decepcionaram esses últimos tempos. E assim, outro produtinho também que me decepcionou, gente, ai, que triste falar isso pra vocês, porque eu comprei com tanta esperança, mas foi esse Bye Bye Glue aqui da Nath Capelo. Esse produtinho aqui eu comprei ele em março, quando eu fui pro Brasil e eu só comprei ele justamente por causa do que ele promete. Ele diz que ele é um demaquilante em óleo, que ele remove maquiagem à prova d'água e ai tem um destaque aqui embaixo que diz que ele remove cola de cílios. Como demaquilante ele funciona e tal, mas pra retirar cola de cílios eu não achei que ele funcionou. Eu não achei que ele funcionou. Eu tentei usar ele ontem mesmo, e ele não retirou toda a cola de cílios que fica aqui, sabe, grudada. Eu tô com aqui grudada até agora, que eu tentei tirar e não consegui. Então eu acho assim, que ele funciona assim como demaquilante, mas eu achei que tipo assim, eu fiz direitinho, tá gente? Ah, você não soube usar e tal. Coloquei no algodãozinho uma quantidade assim, até que uma quantidade boa, porque o meu, pelo que eu tô balançando aqui, ele tá com cara de que tá na metade. Então eu testei, você coloca uma quantidade boa, coloca aqui no olho, deixo, deixo, deixo. Acho que eu cheguei a deixar até uns cinco minutinhos pra ver se saía tudo, mas não saía. Então assim, a dificuldade que eu tive pra tirar a cola de cílios com ele, eu uso qualquer demaquilante que retire maquiagem à prova d'água, geralmente os bifásicos fazem isso, né? O melhor de todos que eu já testei foi o da Maquie, que ele tira tudo, tira cola, tira maquiagem à prova d'água, tira tudo, e ainda assim, ele não promete retirar a cola de cílios e tira, e esse daqui promete não tira, entendeu? Não tira, tira um pouco, tal, mas não tira completamente, gente. Então, ele não é um produto reprovado, mas eu me decepcionei porque eu esperava mais dele, eu esperava que eu, nossa, todas aquelas colinhas que fica grudada aqui nos cílios, que a gente tem um maior trabalhão pra tirar, que ele retiraria e comigo, pelo menos, isso não aconteceu. E a minha última decepção do mês, gente, que esse aqui também não é um reprovado, mas eu vou dizer pra vocês o porquê que eu me decepcionei, mostrei até no dia que eu fui usar isso aqui a primeira vez, eu mostrei pra vocês lá nos stories, vai, gente, vou usar, recebi esse produtinho da Sigma, tal, esse mês, e já vou usar. Isso aqui é um limpador de pincéis, é o Sigma Magic Scrub, tá? E ele tem a função de limpar pincéis e ele vem com esses negocinhos aqui que você cola na pia do banheiro e você destampa. Aí aqui, ó, tem os berego-degozinho pra, tipo, esfregar o pincel aqui, só que já tem o sabonete aqui embutido, gente, que quase não dá pra ver porque ele tá no fim, né? Pois é, mas acreditem se vocês quiserem, eu lavei o pincel aqui somente duas vezes. Duas vezes. Ele funcionou, gente, funcionou. Deixou meus pincéis limpinhos, sabe? Só que, mano, tudo bem que eu lavo 50 pincéis de uma vez quando eu vou lavar, mas, tipo, pra durar duas vezes só, eu não sei quanto é que custa porque eu recebi ele da Sigma mesmo, sabe? Mas, assim, se ele tivesse pelo menos refil, eu, eu, sinceramente, eu não cheguei a pesquisar se ele tem refil, gente, mas eu acho que ele não tem porque ele tem um buraquinho aqui embaixo, se tiverem, me perdoa, mas ele tem um buraquinho aqui embaixo que eu tô tentando empurrar pra tirar esse bagulhetezinho aqui pra ver se vem de outra parte pra encaixar aqui dentro, mas tá colado, tá colado. Então, se for um produto que venda refil e que o refil não seja caro, até que vale a pena porque é prático você grudar ele assim, sair esfregando com sabonete e tudo e depois só enxaguar o pincel. Mas, se for um produto caro pra você só usar duas vezes, mano, eu pego isso aqui, ó, a mesma coisa, esse aqui é um coraçãozinho, ó, da moda Cosmetics que eu recebi, inclusive, no mesmo mês que o da Sigma. Ele tem exatamente as mesmas cerdinhas de borracha, só que é solto, não tem um sabonete aqui encaixado, entendeu? Então, você bota ele dentro da pia do mesmo jeito, pega o pincel, vai no potão de sabonete que você paga mais barato do que isso, vem muito mais quantidade de produto, molha o pincel no sabonete e esfrega aqui que vai valer mais a pena. Não é tão prático quanto esse, mas eu jamais compraria outro desse daqui só por essa praticidade. Se ele durasse, tudo bem. Mas pra duas lavadas, gente, eu amo a Sigma, ganhei de presente. A Sigma, ela tem produtinhos maravilhosos, mas esse aqui eu não achei ele tão útil, digamos assim, sabe? pelo preço. Me digam aqui nos comentários se vocês já testaram esses produtinhos, se vocês já usaram, se compartilhando a minha opinião ou não, porque aí a gente vai trocando as nossas figurinhas aqui embaixo também, gente. Me sigam nas redes sociais porque eu tô lá full time, tagarelando com vocês, é story, é foto, é tudo. Tô resenhando o produto por lá também, gente, são dois instas. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e clica no seguir aí se você não me segue ainda, gente, por favor, porque... Nossa, eu tô implorando mesmo pra vocês porque tá muito difícil, tanto o YouTube quanto o Instagram, gente, eles bloquearam a gente assim, de uma tal forma esse algaritmo que tá bem complicado, então eu conto com o apoio de vocês aí, tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!